Sou Maria Embreira Rados. Este trabalho foi realizado no ano passado, na cadeira de Laboratório de Jornalismo 3, com a professora Ana Leal. É uma reportagem de imersão, onde eu me foquei nos distúrbios alimentares e na automutilação. E também no jogo da baleia azul, que estava a ser muito jogado, que estava a ser muito noticiado naquela época, ou seja, no verão passado. Eu diria que é um jogo que joga com a tua parte psicológica, com a tua parte emotiva, que te destrói ao nível social, ao teu nível psíquico. Tu deixas de ser quem és em poucos dias, claro que tem que haver um background emocional, tu tens que estar muito em baixo, mas há pessoas que entraram nisso por brincadeira, por acharem, ah, vou descobrir o que é que isto é, e acabaram mal, muito mal mesmo. Portanto, isto aqui acaba por ser, não é uma linha de apoio, é mais pessoas que se destroem mutuamente. Eles diziam, amanhã vais-te cortar na perna esquerda. E tal, a gente, sim, sim senhor, sim chefe. Este tema é abordado, mas não da perspectiva de quem sofre. E é isso que talvez me tenha cativado, pensar em colocar no lugar de quem sofre, de quem recorre à internet e aos outros que também estão a passar pelas mesmas experiências. Existem muitos artigos, muitas reportagens, peças jornalísticas, no fundo, que alertam as pessoas para os perigos da internet. Mas eu queria mostrar os perigos num tema em específico, não só dizer, ah, a internet é perigosa, porque as pessoas ficam, porquê? Mas eu sei usar a internet a meu favor. Eu queria mostrar que, se alguém já tiver essa predisposição para o desenvolvimento de determinados distúrbios, tem de ter muito cuidado com a forma como usa as redes sociais. O meu objectivo inicial era investigar a Alzheimer de Portugal e todos os lares, as associações que lhe dão apoio. Mas como eu não consegui obter uma resposta a tempo da realização da reportagem, eu decidi pegar nesta ideia que eu tinha. Comecei por criar a minha personagem, a Kaylee. Tive de pensar que o meu objectivo era perceber quem é esta pessoa, quem... Porque esta pessoa não é uma pessoa, representa todos os jovens que sofrem com estes distúrbios que eu expliquei na reportagem. E, portanto, foi nisso que eu me foquei, que tinha um objectivo maior, que era dar voz a essas pessoas. Eu achei que, se revelasse logo inicialmente que era eu, as pessoas não se envolveriam tanto na história. Pensariam, ok, ela criou uma personagem, portanto ela não sabe o que nós sofremos. E eu sei que, se as pessoas criassem alguma empatia com a Kaylee, perceberiam que não estavam sozinhos, digamos assim. Acho que a imersão chega a um ponto em que tu não te consegues distanciar da tua personagem. Começas a sentir aquelas características, as ações de uma forma muito próxima. Escrever mensagens que não correspondiam à minha realidade, àquilo que eu pensava. Falar com pessoas que pediam que a Kaylee se matasse, portanto, isso foi assustador. Pensar que aquelas pessoas não sabem que eu sou, mas aquilo teve uma influência tal em mim que eu, quando acabei a reportagem, tive que parar para pensar e a professora Ana Leal disse-me, tu tens noção daquilo em que te meteste. Tu não és jornalista. Eu, na altura, tinha 19 anos, portanto, não é uma grande diferença, mas tu és nova. Se acontecer alguma coisa, se te descobrirem, se descobrirem a tua localização, tu estás feita. Quando eu entreguei a versão final do trabalho à professora Ana Leal, ela lê-lhe disse, tu tens que mostrar isto a alguém, tens que mandar isto para um jornal, para uma revista. Eu pensei no público, pensei na secção de sociedade e contactei a editora dessa mesma secção. Ela não me respondeu durante o mês e eu pensei, pronto, não há nada a fazer, já não vale a pena, ela leu, não custou, tudo mais. Mas passado o mês, ela disse-me que tinha reencaminhado o meu trabalho para a editora da P2, que é o suplemento que sai todos os domingos no jornal. Senti que aquilo não estava a acontecer, porque sempre sonhei em ter um artigo meu publicado, não só ao nível escolar. E eu penso, ok, isto vai abranger muito mais pessoas, leitores que eu nem sequer imagino vão ler isto. Depois comecei a receber mensagens de pessoas que eu não fazia ideia quem eram a agradecer-me por eu ter feito este trabalho. É muito gratificante, obviamente. Tchau, tchau, tchau.